Por favor Por favor Eu não estou aguentando Eu vou te esmaiar Faz um favor de trabalho Cala a boca A cadeia faz esmaiar de novo A cadeia faz esmaiar de novo Olha que eu achei que ele estava de lado Ela estava batendo com a chama de rola Sério? Ele falou Ele estava se mexendo e pum Vamos lá Vamos lá Vem cá Chamar ele Vamos lá Quem eles quer chamar? Vamos lá Estava lá dentro Você correndo com o maluco lá Ele deu de cara comigo Eu falei para ai Ele tentou correr para o mesmo lado Ele subiu de novo Nós fizemos saí de dinheiro Tá arrepentido Tem quem lá embaixo É legal É legal Ai Ai Eu estou muito CGI Adreno